E disseram que é mais velho de crer no velho Que a ciência não precisa de região Mas tudo o alto é o seu coração melhor O que eu sei é que a verdade é bem maior O que eu sei é que além do horizonte existe uma luz Uma luz que brilha sempre, sempre Aleluia, amém, amém O que eu sei é que quando escurece aqui dentro de mim Para além do horizonte existe uma luz que não fez fim Para além do horizonte existe uma luz que não fez fim Para além do horizonte existe uma luz que não fez fim Para além do horizonte existe uma luz que não fez fim Aplausos 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 Aplausos